Esses dois menores, sendo um de 15 e outro de 16 anos, acabaram detidos na rua Rio de Janeiro, bairro Jardim Santana, Sona Leste, Porto Velho. Eles estavam com esta arma, tipo garruxa calibre .32. Na delegacia central, eles contaram que ia matar um outro jovem que ameaçou um deles de morte. O motivo seria por causa de namorada. Os dois não tinham passagem pela polícia. As imagens são de Osinaldo Lencar, de um Silva para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.